Em relação ao ex-prefeito de Conceição do Coité, vocês eram muito próximos, casamento que deu certo, de uma hora pra outra o negócio não desandou. Qual o motivo mesmo que faltou esse alinhamento? Lucas, eu vou agora dedicar um tempozinho aqui rápido, de forma resumida, mas explicar e deixar bem claro pra população de Coité a nossa posição. Eu sou conhecido na Assembleia Legislativa do Estado, pelos meus aliados, partidários, até pelos nossos adversários, como um homem que cumpre palavra, que cumpre acordo. Essa é a forma como eu sou conhecido na Bahia toda. Não abro mão disso e não abrirei jamais. Mas fizemos isso desde 2012, eleição de 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Cumprimos 100%, sempre. 2020, se você perguntar a qualquer criança na rua, qualquer criança vai perguntar por que perdemos as eleições, todos vão dizer que o povo clamava por uma chapa Val e Betão, o Betão e Val, e o prefeito Assir disse que preferia Marcelo. E colocou Danilo, e todos nós acompanhamos e fizemos campanha. Val, todos que estão assistindo aqui sabem disso, Fagner, Betão, todo o povo visitando. Val chegava na casa das pessoas, eu vou repetir o que eu disse aqui. As pessoas diziam assim, Val visitou 100% desse município. Eu vim mais vezes do que vim na minha campanha. Val chegava na casa das pessoas, as pessoas diziam, por que não é você, Val? Por que não é você? A gente queria você. E Val dizia, vote como se estivesse votando em mim. É a mesma coisa, nós somos projeto. A eleição não deu certo, simplesmente o ex-prefeito resolve sair, não nos apoiar e não cumprir o acordo, e sair nos quatro cantos desse município difamando a nossa imagem. Em live, visitando tantos companheiros e amigos nossos. Eu recebia dezenas de ligações por dia, onde ele tinha visitado e acabado de sair. Betão, da mesma forma, difamando a nossa imagem, difamando a imagem de tantos companheiros e amigos nossos que nos apoiaram em 2012, 2016, 2020. Da minha família e de todo o nosso agrupamento. Foi assim que ele fez a eleição o tempo todo e dizendo que nós só tínhamos 3 mil votos e os deles dizendo que ia provar quem tinha voto, quem tinha voto era ele, e que nós não tínhamos voto. E o resultado nas urnas veio. Nós vimos. Para deputar, a resposta foi. Primeiro lugar para deputado estadual. Uma votação expressiva também, praticamente primeiro lugar para deputado federal. Eu mostro os votos que nós tivemos casados dentro do nosso agrupamento político. Então, ou seja, e ele mesmo dizendo, e já disse várias vezes, que estava 100% rompido e não tinha mais chance de caminharmos juntos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu jamais vou dizer que não dialogo com quem quer que seja, não dialogar com o PT, eu dialogo com o PT, com as pessoas do PT, com vários que tem no PT, não tem problema nenhum, a gente dialoga sobre candidaturas, a gente dialoga sobre 2024, a gente dialoga sobre 2026, a política é assim, sobre o hoje, não tenho nenhum problema. Agora, quero dizer aqui e reforçar, apoiar em 2024, Assis ou Danilo, ou algum indicado deles para prefeito de Coité, é totalmente impossível da nossa parte. Totalmente impossível. E eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas vão ficar em dúvida, ah, mas tem conversa, aí o próprio Lucas aqui, que é polêmico, ele pode dizer, ah, mas lá na frente o governador chama, chama lá por cima, não existe isso, não existe. E só para que as pessoas não tenham mais nenhuma dúvida, e a gente não precise falar sobre essa possibilidade, eu quero dizer para vocês, se Alex da Piatã votar ou apoiar Danilo, ou Assis, ou alguém indicado por eles para prefeito de Coité em 2024, nunca mais vote em Alex da Piatã para qualquer cargo que eu venha a concorrer. Nunca mais. Estou falando isso com toda sinceridade. Muita gente pode dizer, ah, mas está de cabeça quente, chega lá na frente, volta atrás, pede desculpas. Não existe cabeça quente. Totalmente sereno, tranquilo. É impossível isso, não existe mais essa confiança. Está descartado, isso é impossível. Totalmente. Totalmente. Se eu assim voltar atrás, eu não sou digno da honra de cada um de vocês de confiar em mim. Nunca mais confie em mim. Não tem como. Isso é totalmente impossível. O que nós temos é um projeto que o povo respondeu bem nas urnas, e que com fé em Deus nós vamos tocar. Hoje nós temos dois nomes, o nome de Val, o nome de Betão, que está na boca do povo, que o povo já queria em 2020, e que quer, Betão, pode ter certeza. E que basta vocês caminharem, basta vocês conversarem com o povo. Ele disse que a gente não ganhava as eleições. Do outro lado, o prefeito, na mesma arrogância, ameaçando, o áudio ameaçando, dizendo que vai fazer chamada com servidor público. Não existe isso. E o povo deu a resposta nas urnas. Então nós ganhamos as eleições e vamos ganhar em 2024 com fé em Deus. Porque Val, Betão, nosso agrupamento, nós vamos conversar com as pessoas, continuar conversando, dialogando, visitando. E podem ter certeza que nós vamos ter um projeto vitorioso em 2024. Eu não tenho dúvida disso. Com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência. Mas em apoiar um deles é totalmente impossível. E eu já deixei claro para que a gente não precisa perder tempo, entendeu, Lucas? Daqui para frente, dialogando sobre isso. A gente dialoga sobre outras possibilidades. Sobre isso está descartado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.